Huzi, barba, tibai, batida, ouda, e esbancarão. Meili, bonita, meili, lindamente, meirong, beleza. Por que? Por causa de? Tornar-se? Cama. Meili, quarto,牛肉, carne, píjou, cerveja. 之前, antes,開始, início,開始, início, em nome, 表現, comport-se, xing-wei, comportamento, 背后, atrás, seng-si-a, ser deixado, 信仰, crença,相信, acredite, 相信, acredite, zong, sino, suyu, pertence, suyu, pertence-a, xia-mii, abaixo, dai, cinto, wán-chu, dobrar, xia-mii, abaixo, xia-mii, beneficiar, wán-chu, dobrado, ao lado, ao lado, 最好, melhor, dú-chu, aposta, 更好, melhor, tou-chu, apostas, zi-chan, entre, chau-yuê, além, zi-chan-cheu, bicicleta, chu-já, lance, da, grande, zi-chan-cheu, bicicleta, fa-an, conta, zi-yi, bilhão, bim, escaninho, seng-u-shui, biologia, iao, pássaro, zi-chan-cheu, nascimento,